Olá, a cidade de São Paulo registra no mês de setembro o pior índice de qualidade do ar entre as maiores cidades do mundo. Eu converso com especialistas sobre esse assunto e também sobre o veranico, fenômeno climático que acontece durante o inverno. Para essa conversa eu recebo em ambiente virtual os meus entrevistados, o doutor Marcelo Bossuá, especialista em alergia, imunologia e genética. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer participar mais uma vez do programa com vocês. Realmente é uma oportunidade muito grande para os pacientes do estado de São Paulo e até do Brasil terão de entender o que está acontecendo. Como eles poderão se proteger? Como eles poderão realmente liberar a sua qualidade de vida? Obrigada. Também em ambiente virtual tenho o tenente PM Maxwell Souza, que é diretor adjunto de comunicação da Defesa Civil. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer falar com todos os amigos da TV Alesp e falar um pouco sobre o trabalho que estamos desenvolvendo nesse período de estiagem com bastante ocorrência de incêndios e a qualidade do ar que tem sido impactado por tudo isso. Tenente, para começar, explica um pouco para a gente o que é o veranico, né? Esse tempo aí que a gente acha bem estranho, inclusive, agora no inverno, mas que parece que não é inverno, né? O veranico, ele é uma espécie de verão fora de época, porque em tese era para nós estarmos agora com temperaturas bem baixas no período do inverno, mas isso não está acontecendo. Então esse fenômeno acontece comumente nas estações do outono e do inverno e ele acaba elevando as temperaturas acima do esperado para o momento, para o período do ano. A questão, uma característica importante do veranico é que ele costuma ter temperaturas altas durante o dia, mas durante o período da noite as temperaturas caem e ficam mais frias. A gente experimentou isso ao longo dos últimos meses, as últimas semanas aqui no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. No período da tarde os termômetros chegam ali aos 30 graus, mas no início da manhã as temperaturas ficavam em torno dos 10, 12, 13 graus. Agora é comum as pessoas saírem de casa com blusa e perto do horário do almoço estarem tirando as várias camadas ali de blusa para poder aguentar o calorão. Efeito cebola, né? Que a gente fala. Sai de casa cheia de roupa e vai tirando ao longo do tempo, mas à noite acaba colocando de novo todas aquelas blusas. Doutor Marcelo, e como fica a saúde em relação a isso? Todo mundo está com a garganta meio estranha, a voz também um pouco rouca. Você fala com todo mundo nariz ali, ou coçando, ou também congestionado. É verdade, isso que o Tenente Maxwell falou é algo muito importante, porque o organismo humano não está acostumado a grandes variações de temperatura. Então, por exemplo, se uma pessoa vive num ambiente muito frio, que é sempre muito frio, ou um ambiente que é sempre muito quente, ela vai ter menos doenças, principalmente as doenças ligadas à questão imunológica do paciente, às alergias em geral. Então, nós sabemos que pacientes com asma, asma é uma doença que se comporta muito mal nessa situação que nós estamos vivendo. Nessas variações bruscas de temperatura, como o próprio Tenente falou, durante o dia 30 graus, e no início da manhã 10 graus, o organismo acaba sucumbindo, ele acaba desenvolvendo muitos problemas respiratórios, e aqueles pacientes que desenvolvem asma, esses pacientes acabam se agravando muito. A asma, o enfisema, as doenças pulmonares respiratórios são doenças que se agravam muito nessa época do ano e precisamos redobrar a nossa atenção, porque as pessoas realmente padecem e as energias ficam lotadas de pacientes e muitos, inclusive, vêm até a falecer por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Doutor, mas a morte, ela pode acontecer por conta desse clima, das altas temperaturas, ou é alguma questão mesmo respiratória, alguma inflamação? Olha, só de haver essa diferença de temperatura, os estudos mostram, estudos publicados, revistas indexadas e tudo mais, sem haver mais nada, só a diferença de temperatura, que pacientes com asma sofrem mais. Então, se você tem um paciente com asma que vive numa região mais tropical, uma região mais próxima do centro da Terra, onde tem uma variação pequena de temperatura, esse paciente, ele não sofre tanto, da mesma forma, um paciente que mora na Sibéria, por exemplo, que é sempre frio, temperaturas abaixo de 30 graus negativos, esse paciente também não sofre tanto, mas essa variação de temperatura, ela realmente é uma coisa muito importante e é associada às queimadas, é associada ao tempo seco, nós sabemos que o tempo seco é o irritante respiratório, a queima de combustível, de qualquer forma, ela acaba produzindo uma fuligem, e alguns combustíveis até produzem algumas substâncias químicas, como por exemplo, o diesel produz o dióxido de enxofre, e isso acaba também irritando a mucosa respiratória, fora o frio também, que é um irritante das fias aéreas, então, esses pacientes associados a essa variação de temperatura, mais ar seco, frio e ar poluído, realmente é uma receita muito importante para que o paciente venha a desenvolver quadros graves de doenças respiratórias. E o que fazer para evitar que esses quadros avancem ao ponto de ter uma doença mais grave, uma internação até a morte? A primeira coisa é a seguinte, o que a gente encontra muito nos nossos consultórios, são pacientes que têm asma, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, e que, depois que usam as medicações, param de tomar a medicação. Isso é um grande erro, porque, muitas das vezes, apesar do paciente ter a melhora clínica da doença, ele ainda permanece em estado inflamatório crônico. A única forma que você tem de saber se aquele paciente, ele não tem mais inflamação oral, é você consultando o seu médico e fazendo exames periódicos. O exame de sangue, a própria prova, exames radiológicos, esses exames, o conjunto da avaliação médica, mais esses exames, vai dizer se aquele paciente realmente está liberado para sair da medicação ou não. Então, esse é o grande problema, porque quando chegar a esta epidurona, aquele paciente que está, entre aspas, controlado clinicamente, não tem mais sintomas de falta de ar, não tem mais tosse, não tem mais absolutamente nada, ele para as medicações por conta própria, então, pega uma situação dessa, agrava e, muitas das vezes, não dá tempo. Porque um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica é um cristal. Qualquer movimento que você faça, pode quebrar aquele cristal, e essa situação climática que nós vivemos, realmente algo perigoso. Fora a vacinação, a imunização, creio. Se o paciente não é imunizado de gripe, ele deve se imunizar de gripe. Se ele não é imunizado e tem doenças pulmonares, pulmonias, a antipremocócica, 3 valente, 23 valente, e outros tipos de vacinas que protegem o pulmão do paciente, ele precisa se imunizar, principalmente aqueles perfis de pacientes que correm risco de agravamento da doença. Tenente, o que causa esse período aqui, essa temperatura que a gente está vivendo agora, esse verão fora de época? Olha, é comum isso acontecer, tá? Meteorologicamente falando, a gente conversa aqui com os nossos meteorologistas, o que eles nos têm indicado é que isso é comum, acontece, já aconteceu outras vezes, mas o que tem acontecido ultimamente é o agravamento desse cenário em razão das mudanças climáticas. A gente, de fato, tem notado essas mudanças, é só nós observarmos todos os sinais que o meio ambiente tem nos dado, o clima tem nos dado, com chuvas fora de época, ou chuvas muito intensas em determinadas regiões, e depois seca muito grave, muito aguda em outros pontos do país. Olharmos para São Sebastião ano passado, olharmos para Manaus também no começo desse ano, olharmos para o Rio Grande do Sul também, esse ano com aquela grave tragédia, e agora o que estamos enfrentando em relação às queimadas. Tudo isso que estamos sentindo aqui na capital e no estado tem reflexo nessas queimadas que estão assolando a Amazônia, o centro-oeste do estado, Mato Grosso, Pantanal. Nós olhamos para os satélites que utilizamos aqui na Defesa Civil, no nosso CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, e a gente observa aquele corredor de fumaça vindo para o estado de São Paulo. Esse corredor é o mesmo corredor que traz, que a Amazônia manda umidade para nós. É isso que nós conseguimos ter um clima mais ameno aqui no estado de São Paulo, é em virtude dessa umidade que a Amazônia nos fornece. Só que a umidade do ar lá também está muito severa. A umidade do ar na Amazônia tem chegado a 40%, 30%, lembrando que lá as mínimas beiram 60%. Por isso nós não temos entrada de umidade aqui na região sudeste, especificamente no estado de São Paulo, e o que estamos tendo é um corredor de fumaça que está atingindo aqui o nosso estado. Então esse veranico é uma condição característica do período, mas está se agravando em razão das mudanças climáticas. O que nós temos hoje em relação às queimadas? O estado de São Paulo tem registrado vários pontos ali, até a gente pode falar que é um recorde para esse período do ano, e temos também em outros estados. Eu queria também que o senhor falasse do reflexo disso na Amazônia, o quanto que é prejudicial. Se a gente aqui no estado de São Paulo já sente os reflexos de lá, o que pode acontecer, principalmente no Brasil? Primeiro, pontuar que a gente está sofrendo um inverno muito rigoroso em termos de estiagem. O mês de junho deste ano foi o mês de junho mais seco e quente dos últimos 63 anos. Nós estamos com algumas cidades do interior do estado sem chuva há mais de 100 dias. Isso tem se refletido também em outros estados do país, como o centro-oeste, como eu disse, na própria Amazônia também. Nós não temos tido chuva. As frentes frias que avançam no sudeste não têm força para entrarem no interior do estado. Nós temos frente fria prevista para o fim de semana, porém ela não vai ter força para avançar para o centro-oeste do estado, para a região norte do estado de São Paulo. Vai trazer chuva para a faixa leste, para o Vale do Ribeira, litoral paulista, até para a região metropolitana. Tem previsão de uma melhora na qualidade do ar a partir deste domingo, em virtude dessa chuva que vem. Mas não é uma chuva suficiente para limpar completamente o ar, mas vai trazer um pouco de alívio para esse ar que está tão seco e tão poluído. Mas o que nós temos percebido é que realmente o cenário de estiagem em cena está muito grave e tem se agravado as ocorrências no país como um todo, inclusive na Amazônia. São muitos focos de incêndio. Só para terem uma ideia em número, nesses primeiros dias do mês de setembro, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos nos dez primeiros dias do mês o dobro de queimadas, o dobro de focos de incêndio de todo o mês de setembro de 2023. Observe que em dez dias já queimou o dobro do que queimou o mês inteiro do ano passado. Nós estamos realmente atentos com todo o time, a Defesa Civil, a partir de uma decisão do governador Tarcísio de Freitas, criou o gabinete de crise, nós estamos completamente mobilizados desde o dia 23 de agosto, com todo o time aqui, as instituições envolvidas, da Operação São Paulo Sem Fogo, todo mundo mobilizado, mas de fato as ocorrências têm sido num número bastante alto nesse período. Doutor Marcelo, em relação às queimadas que nós estamos sofrendo nos últimos dias, parece que o ar, ele fica tão denso, né? E fora que aquele cheiro mesmo das queimadas, hoje em dia, tipo, qualquer momento você está sentindo um cheiro mais forte, isso o que causa no organismo e como que a gente consegue, naquele primeiro momento, diminuir o impacto disso? Isso é muito preocupante, sabe? Porque quando a gente irrita a nossa mucosa respiratória, faz uma inflamação das nossas vias aéreas, da nossa mucosa. E essa inflamação, ela começa a produzir umas proteínas que são ganchos para vírus, principalmente para vírus, algumas bactérias e vírus. Então, facilita muito o paciente desenvolver infecções, né? Não só um agravamento da doença alérgica, da sua rinite, da sua faringite, da sua asma, da sua bronquite, mas o processo irritativo que é causado por essa pulite, que é causado pelo ar seco, pelo ar frio, que é causado por essas queimadas, facilita a penetração de infecções respiratórias e outros tipos de infecções também. Então, a incidência, por exemplo, de doenças respiratórias, como a energia de criados, provocados pelo vírus social respiratório, pelo próprio rinovírus, adenovírus, e pelo próprio vírus da gripe, e até o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-19, pode aumentar bastante, se já não estão aumentando. Eu não tenho aqui os dados epidemiológicos, mas é importante depois consultar a epidemiologia do estado de São Paulo, para ver se não está aumentando de uma forma a suspeita. Por isso que é importante os pacientes se vacinarem, se imunizarem, não acreditarem em fake news, não acreditarem na vacina, a vacina é importante, a vacina salva vidas, a vacina tem mantido a humanidade, a vacina já há décadas. Então, a imunização, a vacinação, ela é muito importante. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos deixar claro, e que se você não se vacina de gripe, pacientes, e você estiver no grupo da parte de faixa etária, e também da vacina do SARS-CoV-2, deve ser vacinado com o COVID-19. Outra situação é a seguinte, o que a gente pode fazer para minimizar isso? A hidratação das narinas com soro fisiológico é muito importante. É um soro fisiológico, se você puder comprar na farmácia é melhor, mas se não puder, ferva a sua água filtrada, durante 15 minutos, deixe esfriar, e faça uma solução de soro fisiológico, e lave as narinas em alto volume e em baixa pressão. Porque o alto volume da pressão vai só lavar e não vai causar outros problemas colaterais, como a própria otite média. Isso se você tiver indicação. Mas converse sempre com o seu médico em relação a isso. Fazer o cuidado do ambiente domiciliar, o controle de ambiente, retirar tapete, rotina, carpete, edredom, as crianças com bichos de pelúcia, tudo aquilo que acumula poeira, que acumula fragmentos, aquilo que realmente é uma fonte de alerta, você deve retirar. E principalmente a folação do material impermeável, do tipo napa ou PVC. Nós sabemos que nós passamos um terço das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro. O colchão e travesseiro, ele acaba agregando a nossa pele, agregando queratina, que é um componente da pele que alimenta o ácido. e o ácido se utiliza. Para você ter uma ideia, depois de dois anos de uso do colchão e travesseiro, o peso desses objetos podem dobrar de tamanho, somente com a quantidade de pele de camada que nós chamamos com o colchão e travesseiro, e também da quantidade de ácaros, que é produzida de fezes de ácaros também, que se acumula. Então, a gente acaba respeitando todos esses elementos e acabamos desenvolvendo o processo alérgico. Agora, com esse agravamento, isso ainda agrava mais ainda. Uma outra situação também muito importante é que as alergias respiratórias aumentam muito. Tem alguns estudos nacionais, inclusive um bem interessante em Curitiba, que mostrou que a alergia de pólenes lá naquela cidade, ela tem um agravamento muito maior, por causa da poluição que se junta com pólen, do que a alergia de pólenes em cidades do interior. Então, está se mostrando que as alergias respiratórias, elas pioram em grandes cidades, porque a poluição, ela potencializa a resposta imunológica alérgica para um paciente alérgico. Então, um poluente, um alérgico em uma cidade grande, ele vai ter um efeito muito maior do que em uma cidade pequena. Por isso que é muito importante você procurar seu médico junto aos primeiros sintomas. E se você tem doença pulmonar ou obstrutiva crônica, se você tem asma, se você tem algum problema respiratório, não pare o seu tratamento com conta própria. Mesmo que você tenha melhorado, continue o tratamento. Siga as orientações do seu médico, porque apesar de você ter melhorado quimicamente, você ainda pode ter um processo inflamatório crônico no pulmão. E esse processo inflamatório crônico no pulmão pode fazer com que você exacerbe da sua doença. E não só isso, a longo prazo leva o chamado remodelamento pôr e a substituição do tecido normal que a gente tem no pulmão, tecido saudável, por cicatriz. Diminuindo a expansividade pulmonar e fazendo com que você fique mais restrito ao respirar, com uma restrição pulmonar. Doutor, o senhor falou sobre a vacina. É a vacina da gripe, a comum que está ali disponível nos postos de saúde, também de Covid? São essas vacinas que o senhor está comentando? Ou tem outros tipos de vacina que as pessoas podem utilizar? Perfeito. Então, a vacina do Covid e da gripe são vacinas importantes, estão mais disponíveis para a população em geral. Mas pacientes que, de certa forma, têm vulnerabilidade, doentes crônicos, eles podem procurar o centro de referência de imunização, os CRIs, e através dos CRIs, serem imunizados de outras vacinas. Então, por exemplo, você tem a própria vacina 23, pneumocócica, anti-pneumocócica 23 valente. A gente sabe que o pneumocócico é uma bactéria que causa pneumonia, que causa sinusites, que pode causar até meningite. Então, o paciente que, de certa forma, tem uma imunidade afetada, uma imunidade desprovida, ele precisa procurar um centro de referência de imunização para se vacinar contra a vacina do pneumocócico. Você tem dois tipos. A 13 valente, que é uma vacina que dá, que tem 13 sorotipos, que dá uma resposta imunológica mais rápida, e de uma forma mais, com um tempo maior. E você tem a 23 valente, que também é uma vacina que pode ser dada seis meses depois da 13 valente, e que tem uma quantidade maior de sorotipos, mas que dá uma resposta imunológica um pouco menos duradoura. E você tem as vacinas, a tríplice bacteriana acelular, que é uma vacina que tem o componente da disteria, tétano e também da bactéria pertussis. A bordetela pertussis, ela é causadora da coqueluche, e a coqueluche em pacientes idosos e crianças é uma realidade, que pode, inclusive, até levar à internação, em alguns casos, até matar. Então, o paciente fazer a vacina da tríplice bacteriana acelular, principalmente idosos, é importante também que seja feito para que não pegue qualquer luxo e não agrave o seu quadro clínico respiratório. Tenente, no caso das queimadas, nós estamos vendo tantos casos, essas queimadas, elas são propositais ou são queimadas que acontecem naturalmente? O próprio meio ambiente acaba, por conta de estar tão seco, ter esse efeito químico, acho que químico até, e acaba pegando fogo. Nós temos um estudo aqui da Secretaria do Meio Ambiente, do Estado de São Paulo, que aponta que 90% desses focos de incêndio têm origem em ação humana. Foi pegado todos os focos registrados em 2023, feito uma análise, e verificou-se que a maioria esmagadora desses incêndios tem origem em ações humanas. E quais são essas ações? Soltura de balão, acho que a gente se lembra, que caiu um balão ali no bairro da Aricanduva, na zona leste da capital de São Paulo, 75 metros de altura, o balão levantou uma moto e arremessou ela sobre os fios. A gente vê a potencialidade destrutiva desse tipo de artefato. Tem também a bituca de cigarro na margem da rodovia, que parece ser algo insignificante, mas que é capaz de iniciar um foco de incêndio, tendo um cenário favorável para isso, e o cenário está extremamente favorável, ou seja, baixíssima umidade do ar, pouquíssima previsão de chuva, ou quase nenhuma, temperaturas altíssimas. Se a gente pega o exemplo de Barretos, Barretos, essa semana, registrou 7% de umidade do ar, 39 graus de temperatura. Então, observa que esse cenário, basta uma pequena fagulha para o incêndio começar. Tem também a queima de lixo, uma prática ancestral. A gente fala aqui, não precisa mais fazer isso. Os nossos ancestrais queimavam o lixo, queimavam as coisas. Hoje não precisa mais. A gente tem os locais corretos para descarte disso. E tem também o produtor rural, que insiste ainda em limpar o terreno, utilizando fogo. Uma prática proibida, uma prática ilegal, porque ao invés de fazer a roçada ali, utilizando os equipamentos, ele taca fogo, limpa o terreno e depois faz a plantação ali, o plantio da nova safra. Todos esses fatos, eles acabam gerando incêndios. Mas tem também aquele mal intencionado, criminoso. Para esse, tem a lei. A polícia já prendeu 17 indivíduos desde o início desses incêndios. Dois deles foram presos ontem. Um em São Carlos, um em Campinas. Inclusive, esse homem de 47 anos preso em Campinas, ali no Pico das Cabras, está sendo investigado pelo suspeito e de ter praticado outros dois incêndios também ali na região. Claro que as investigações, competentes investigações da Polícia Civil, vão poder indicar quais são as motivações desses indivíduos na prática desses crimes, porque eles estariam ateando fogo. o que a gente precisa é conscientizar a população ou para não fazer essa prática ou para denunciar. Porque esse indivíduo mesmo de Campinas, ele foi detido porque a população já estava monitorando ele há alguns dias, pegou a placa do carro dele, ligou para a Polícia Militar, as viaturas foram para o local, conseguiram abordá-lo e fizeram uma prisão e pegaram ainda vários artefatos com ele ali, combustível, estopa, equipamentos que ele estava utilizando para esses incêndios. E, tenente, se sabe a motivação disso? Porque, assim, a gente não consegue entender, né? Sabendo que é tão prejudicial para todo mundo, uma pessoa ainda ter essa ação. Sim, é claro que uma investigação vai poder apontar melhor, né? Essas pessoas, elas foram detidas, um inquérito policial instaurado e aí vai haver uma investigação para entender quais são as causas, essas pessoas vão ser ouvidas na qualidade de detidos ali para declarar as suas versões. O que a gente sabe é que, em alguns casos, a pessoa confessou realmente que estava atuando a mando ali de facções criminosas. Em outros casos, a gente pega o primeiro preso, um senhor de 76 anos em São José do Rio Preto. Ele estava queimando lixo e aí os policiais chegaram, ele foi denunciado por um vizinho, os policiais chegaram e ele disse, olha, eu faço isso a vida inteira. A gente vê que é uma pessoa que está praticando algo irregular, mas desconhece o dano, a severidade do que ele está fazendo ali. Outros casos não, como esse de Campinas. Estava no intento realmente criminoso, estava ali com gasolina, com estopa, com todo um material no seu carro, justamente para fazer essa prática. Mas agora, nesse momento, ainda é precoce para nós apontarmos o que tem motivado esses indivíduos. e também não dá para dizer agora se tem uma conexão entre eles, se esses crimes estão conectados. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta para continuar sobre esse assunto. Os cuidados também que nós precisamos tomar, tanto para que isso não aconteça, quanto com a saúde. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje falando sobre as mudanças climáticas, o efeito de tudo isso, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde de cada um de nós. Eu converso, então, com o doutor Marcelo Bossois, especialista em alergia, imunologia e genética, e também com o tenente PM Maxwell Souza, diretora de Comunicação da Defesa Civil. Doutor, fala um pouco para a gente sobre... O senhor comentou no bloco anterior que a gente pode fazer, por exemplo, lavagem ali no nariz. De que maneira que isso deve ser feito? O senhor falou que não pode ser ali com pressão. Muita gente usa seringa, principalmente nas crianças, para dar aquela umidificada e limpada também no nariz. E também a questão da ingestão de água. Como deve ser feito durante esse período de seca? Muito boa a pergunta sua, porque isso é um grande erro, você lavar com seringa, a não ser alguns casos muito específicos. Então, por exemplo, se você tem uma polipose nasal, que é uma quantidade de pólipos no nariz, que você precisa dar uma pressão, e que esses próprios pólipos vão dificultar que haja um refluxo de soro para o ouvido, então aí seria indicado, mas é uma indicação com estrita orientação médica. A lavagem com seringa, principalmente em crianças, vai fazer com que o seu filho, a criança, induza uma otite média. Porque nós temos uma estrutura chamada trompa de eustáquio, que liga o nosso nariz até o ouvido, e essa trompa de eustáquio, ela pode ficar repleta de soro, e fazer o refluxo desse soro para o ouvido, causando a tite média. Então, não se faz lavagem nasal com pressão, na maioria das vezes. Naquele caso que eu lhe falei, você precisa pegar, de preferência, um dispositivo de cerâmica, porque o dispositivo de cerâmica é mais fácil de ser lavado. Aquele dispositivo de lavagem nasal de cerâmica, você ferre a sua água durante 15 minutos, não use somente água filtrada, tem muita gente usando a lavagem nasal, somente água filtrada. A nossa água, com a água em qualquer parte do mundo, ela não tem a qualidade perfeita, entende? Ela pode ter contaminantes ali, ela pode ter vidros, ela pode ter bactérias, ela pode ter substâncias nocivas para o seu corpo. E você pode desenvolver instituições oportunistas, né? Tem casos já relatados, de pacientes que fazem lavagem nasal, por furo fisiológico produzido em casa, que não é fervido, tem 15 minutos, casos de infecalite, de meningite, e até de parasitose cerebral. Ou seja, o paciente é parasitado por ameba, por giardo, que são aqueles protocolários que contaminam a nossa água, e que de certa forma podem, que saem nas fezes, né? Que contamina a nossa água, e que pode adentrar no cérebro do paciente, causando a meningite cefalite. Então, você precisa ferver a sua água durante 15 minutos, pelo menos. Depois dessa água ferida, ela vai esfriar, você vai colocar a medida certa, sal, de preferência, sal não iodado, e vai fazer a mistura, vai fazer a lavagem em alto volume, e baixa pressão. porque o alto volume e baixa pressão que está realizado hoje pelas sociedades médicas, a própria organização mundial, ela já se pronunciou em relação a isso. É uma medida muito salutar, e na verdade, é importante sempre avisar o seu médico, porque pode ser, por exemplo, você tenha sofrido uma calma crâniana, tenha feito uma fissura, e aquilo aí seja uma fonte de contaminação. Então, sempre avisar o seu médico. Mas, em modo geral, é uma medida que, de certa forma, pode ser feita e limpa as suas narinas. A nossa narina, ela tem vários, vários atributos, dentro dele, essa filtragem. Então, se a gente não limpa o filtro, que evita com que aquele disponível dentro do nosso organismo, aquele filtro vai ficar contaminado, e vai limpar o excesso inflamatório, e esse excesso inflamatório vai levar a remílio, e pode levar a outros problemas das ites, as ites respiratórias. para os outros problemas mais certos. Doutor, no caso, a ingestão de água? A ingestão de água é importante também, desculpe. Nessa época, quando a gente acaba perdendo muito líquido, devido ao ar seco, e principalmente crianças idosos, que têm uma capacidade maior de perder líquido, eles perdem mais líquido facilmente, você precisa sempre hidratá-los. Mas o idoso, ele tem uma característica, problemas renais. Então, antes de fazer uma hidratação, aumentar a sua hidratação, é importante fazer um check-up com o seu médico, ver a sua função renal, se estiver tudo bem, você pode aumentar a ingesta de água, e essa ingesta de água manter o seu corpo estável, estável, e o meu estável. Obrigada. Tenente, voltando a falar um pouquinho, então, sobre as questões climáticas, né, que nós estamos vivendo agora, a gente tem uma previsão ainda de continuar com essa sequidão que estamos, e até os focos de incêndio, ou isso pode mudar aí nas próximas semanas? No próximo fim de semana, nós temos uma entrada de frente fria, já a partir do sábado, mas ela não vai ter força para avançar para o interior do Estado, então ela avança no Vale do Ribeira, na região sul do Estado, avança por todo o litoral, e pela Grande São Paulo e Vale do Paraíba, mas não avança para a região norte, região oeste do Estado, que é onde nós estamos com bastante focos de incêndio, mas já vai trazer um certo alívio aqui para a região metropolitana também de São Paulo, a gente está com focos de incêndio na Serra da Cantareira, em Mariporã, temos um em Santana de Parnaíba também, são focos de incêndio, que a gente está utilizando o helicóptero UAG, inclusive, para atuar ali, temos utilizado aviões também, o governador Tarcísio destinou mais 6 milhões de reais para a defesa civil, para nós utilizarmos na contratação dessas aeronaves, estamos utilizando, inclusive, muitos desses aviões para nos auxiliarem no combate a estes incêndios. Mas o que os meteorologistas estão nos dizendo, que passando essa frente fria, que se encerra na próxima semana, a gente volta a ter tempo seco de novo. Então, o cenário só vai melhorar mesmo, segundo as previsões meteorológicas, a partir de outubro. Então, nós vamos ter um setembro ainda bastante desafiador, com o clima seco, com baixa umidade do ar e com pouquíssima chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. Por isso, vamos continuar mobilizados, vamos continuar com todo o time em campo, atuando, contando com o apoio de todo o sistema de defesa civil. Tenente, e a população pode ajudar de alguma maneira? O senhor falou que quando nós vemos algum, alguém, ou colocando fogo em, seja lixo, mata, enfim, podemos denunciar onde denunciarmos e se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar a amenizar tudo isso. Olha, a gente tem uma ferramenta aqui que é muito importante, que é o mapa de risco de incêndio. É uma ferramenta tecnológica, lógica, que utiliza algoritmos que fazem o cruzamento de dados, como previsão de chuva, temperatura, velocidade do vento, umidade do ar, e ela mostra para a gente as áreas que estão com mais risco para queimadas. A partir disso, a gente direciona as nossas ações preventivas. Nós estamos atuando em duas grandes frentes, que uma delas é com a fiscalização. A Polícia Ambiental, ela aplicou, o governo de São Paulo, por meio da Polícia Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente, aplicou quase um milhão e meio em multa para pessoas que foram flagradas ali na prática de soltura de balão. Isso de janeiro a setembro deste ano. É um número expressivo, tem sido feitas muitas atuações, ações da Polícia Ambiental junto com a Polícia Civil em locais de armazenamento, fabricação desses artefatos. E o outro braço, o braço é a fiscalização, o outro braço é a conscientização. E aí que a gente entra com a população nos ajudando, denunciando quem for pego nessa prática de soltura de balão, queima de lixo, no intento ali da prática do fogo. Liga para o 190 da Polícia Militar, liga para o Disque Denúncia, do 181, não precisa se identificar, a ligação é sigilosa, a pessoa só passa ali as informações, características da pessoa, características físicas, da vestimenta, se estava de carro, de pé, o horário, se imagens de câmeras de segurança também disponibilizam para a polícia. A gente vai mandar uma equipe e vai investigar, vai apurar, vai averiguar essa situação, a Polícia Civil fazendo uma investigação, a Polícia Militar averiguando no local os detalhes da ocorrência para chegar na prisão dessas pessoas. E aqueles que não são mal intencionados, mas que fazem a prática, pelo costume, precisamos que se conscientizem, não dá mais para a gente tolerar o pessoal queimando o lixo, o pessoal do agro, os pequenos produtores ali queimando o terreno para limpar a plantação, bitucar cigarro na beira da rodovia, o pessoal lançando isso, que é infração de trânsito, inclusive, temos que lembrar que se for flagrado pelo policiamento rodoviário, vai levar uma autuação de trânsito. Então é importante essas ações de conscientização, nós temos trabalhado entregando folhetos nos pedágios, nas escolas, dialogando com as crianças, fazendo campanhas na TV, na internet, nas rádios, para mostrarmos para a população esse período que estamos passando com a queimada e também com o consumo racional da água. Porque nós estamos com falta de chuva em praticamente todas as regiões do Estado, estamos controlando aqui os níveis dos nossos reservatórios, mas claro que não queremos que falte água para ninguém. Então temos também entrado com uma campanha de conscientização sobre o uso racional da água. Doutor Marcelo, o senhor falava com a gente das doenças, que se aproveitam desse momento, principalmente as ITs, que acabam sendo prejudicadas nesse tempo seco. Há a possibilidade de pessoas que não têm algum tipo de doença, desenvolver por conta desse tempo seco, as queimadas, fumaça, desenvolver alguma doença? Olha, a pergunta é excelente. As alergias, elas começam no nosso epitério. O epitério dérmico na pele, o epitério brônquico nos pulmões. Todos os epitérios, quando eles são agredidos, intestinal, então, por exemplo, você tem uma dermatite atópica, a dermatite atópica, ela começa por causa de uma agressão no epitério. A alergia alimentar, a mesma coisa, por causa de uma agressão no epitério. E as doenças respiratórias também. Então, se você tem fatores que contribuem para agredir os nossos epitérios, as partes que recobrem nossos órgãos, e fazem contato com o meio externo, com os nossos órgãos, você tem uma chance de desenvolver um processo alérgico. Então, começa com um processo irritativo e se esse processo irritativo for se cronificando, ele vai, depois de um tempo, ele vai desenvolver a alergia. Então, você pode ter a rinite, a rinite alérgica, essa rinite alérgica vai produzir muita secreção, vai produzir muito catarro, esse catarro muitas vezes ele é fonte de cultura, ele é meio de cultura para vírus e bactérias. Então, você pode desenvolver uma sinusite bacteriana e a sinusite bacteriana, através do chamado botelamento do ar nasal, onde botelha a secreção inflamada pelo pulmão, pode induzir a bronxipagina. Então, é uma sucessão de situações, fora a própria dermatite. sabemos que a dermatite é o nosso epitélio da pele e acredito também nessa pele da dor. Então, por isso que a hidratação da pele também com produtos hipoalergênicos ou de preferência anti-alérgico, também é muito eficaz. Isso nós esquecemos de falar. Nós falamos muito da parte respiratória, mas a hidratação da pele nesse período torna-se muito eficaz porque a pele faz um selante. E uma dica que eu tenho para vocês, quando vocês querem tomar banho, vocês hidratem a sua pele até 5 minutos após vocês tomarem banho. Porque o nosso corpo, ele funciona como uma esponja. E quando a gente toma banho, aquela água penetra no nosso corpo. E quando a gente passa o hidratante logo após o bolo, se a gente seca rapidinho e passa o hidratante logo após o banho, faz um, uma sela a nossa pele e mantém, por assim dizer, aquela água dentro do nosso corpo, mantendo mais ainda o tempo de hidratação do nosso corpo da pele. Evitando com que o epitério da pele seja agredido. E, por exemplo, sem agressão, você vai ter menos chance de desenvolver infecções, alergias ou outros tipos de problemas da pele. Mas lembrando, algo importante para nós terminarmos aqui é o seguinte, o tratamento mais eficaz para os processos alérgicos é a vacina de alergia, a ericuloterapia de sensibilizante específica. É o único tratamento que muda a história natural da doença, é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais processos alérgicos. A prevenção, ela é muito importante, você fazer o controle ambiental, como eu havia falado, a forração do colchão e tudo aquilo que contenha ácaros, mas se o paciente já está desenvolvendo a doença, mantém essas medidas preventivas, mas o uso da vacina em cada paciente que tem alergia, específica aquele alérgico, é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença. isso é um livro que você dá para o corpo para ele aprender a não ter mais alergia. O que acontece no processo alérgico? Veja o balanço imunológico, a nossa imunidade ela fica desvalanciada, então ela reage muito à situação que eu deveria reagir e as infecções acabam reagindo menos. O paciente alérgico é um paciente sempre doente, é um paciente sempre com problemas. nesse tempo seco também e altas temperaturas o ar condicionado ele na maioria das vezes fica ali ligado em uma temperatura que deixe agradável para aquele ambiente. Queria que você falasse um pouco dos riscos que nós temos em relação ao ar condicionado e também essa mudança muito brusca de um ambiente gelado para um ambiente quente. Muito bom, muito bom isso aí. Olha, o ar condicionado ele restria o ambiente retirando a umidade do ambiente. Por isso que quando você vê no dreno o ar condicionado saindo água, aquela água é água do ambiente. Então você vai manter o ar mais seco dentro da sua casa. Eu sei que às vezes é difícil nós vivermos num ambiente que exista uma secura muito grande e com calor que você não aguenta. Então a nossa orientação é que nesse caso em específico quando a umidade relativa do ar estiver muito baixa e a defesa civil ela está realmente para ajudar vocês é que vocês usem os umidificadores de ar. Nesse caso em específico a gente sabe que umidificar o ar em situações normais é ruim. Por quê? Porque um ar úmido ele serve de ambiente para a maturação de ácaro e mofo. Mas quando a umidade relativa do ar estiver muito baixa você não vai deixar de usar o ar condicionado mas você vai usar um umidificador de ar para contrabalançar esse efeito ruim do ar condicionado. Lembrando que o ar condicionado precisa ser limpo os filtros e a própria carcaça do ar condicionado precisa ser limpa. O ar condicionado é um objeto que ele acumula muitos detritos muitas substâncias que de certa forma podem fazer mal para você principalmente bactérias e bactérias graves. Aqueles dutos de ar condicionado podem ser fonte de uma bactéria muito perigosa chamada legionela. A legionela teve esse nome que ela foi descoberta quando houve uma reunião de legionários entre combatentes americanos que foram para uma reunião de competência e boa parte das pessoas vieram a falecer por causa dessa bactéria. Era um paciente já idoso e tudo mais. Foi descoberto que nos dutos dos ar condicionados tem essa legionela. Nós temos também o ministro da economia muito conhecido Sérgio Mota que também veio a falecer não se foi da legionela mas foi uma comunicação de alguma bactéria transmitida pelo ar condicionado. Por isso que a lavagem dos filtros e a carcaça do ar condicionado não adianta lavar os filtros mas a carcaça tem que ser lavada de acordo com a definição do fabricante ela precisa ser feita e de certa forma para que você tenha uma qualidade de vida boa com doenças e possa viver bem tentar minimizar o ambiente que tem castigado a nós brasileiros. Tenente quando nós passamos pela rua temos ali distribuído em vários lugares os termômetros relógio e já ali a temperatura e também tem o índice de qualidade do ar nesses últimos dias quando a gente passa sempre está lá muito muito ruim né o que que isso significa o que que a gente consegue entender quando o sinalzinho está lá vermelho por exemplo a gente tem notado a CETESB tem feito um brilhante trabalho são mais de 80 são 85 estações meteorológicas de monitoramento da qualidade do ar no estado de São Paulo e eles soltam esses boletins todos os dias isso é muito importante porque todas as políticas públicas voltadas para a qualidade do ar para a proteção da população podem ser desenvolvidas e inclusive o governo de São Paulo lançou um pacote de medidas ontem que envolve a recomendação para a prática de atividades físicas ao ar livre para a suspensão dessa prática de atividade e a CETESB também proibiu não vai mais autorizar a prática da queima das palhas ali da cana de açúcar até que esse cenário melhore tem algumas exceções bem pontuais como construção de aceiros mas a grosso modo não vai mais ser autorizado nenhum tipo de queima para a cana de açúcar durante esse período e os relógios são bons instrumentos para a população se orientar sobre a qualidade do ar e por exemplo utilizar como o doutor explicou bem essas medidas de prevenção para melhorar a condição para o organismo uma delas por exemplo o uso de máscara que está dentro das recomendações da Secretaria de Saúde aqui do estado de São Paulo como eu disse essas informações foram emitidas ontem essas medições elas apontam as partículas no ar as partículas de fuligem realmente essa fumaça que a gente a coisa está tão complicada que a gente consegue ver olho nu a gente olha para o horizonte e a gente vê que não tem uma nuvem no céu de São Paulo mas o céu está cinza poxa o que é esse cinza é realmente essas partículas de fumaça que estão se espalhando pelo estado que segundo os especialistas já estão indo para a região oceânica mas ainda tomar o céu aqui de São Paulo por isso a previsão é que a gente tem uma área melhor na semana mas as coisas só vão continuar a partir de outubro por isso até lá seguem as recomendações do Dr. Marcelo passou aqui a risca vamos nos cuidar para que nós consigamos passar de uma forma melhor por esse período todo tão crítico que estamos enfrentando e a gente pode falar que a questão das indústrias dos automóveis isso também colabora lembrando que São Paulo sempre esteve ali esteve entre as principais capitais do mundo com uma qualidade de ar que não era a ideal mas nós chegamos a ter um destaque mundial como a pior nessa situação como que a gente consegue mudar isso mas no âmbito geral de até políticas públicas mesmo pensando numa mudança e temos também ali um tratado do meio ambiente para uma mudança nisso todos os países são comprometidos com essa mudança né não nós temos com certeza as políticas públicas vigentes no nosso estado temos a própria organização das Nações Unidas com as pautas do desenvolvimento sustentável as 17 pautas de desenvolvimento sustentável são as metas que nós buscamos alcançar e somos signatários disso e temos desenvolvido uma série de políticas públicas aqui no estado inclusive com a defesa civil e contamos com o apoio da LESP para muitas dessas pautas o que inclui a criação do fundo de defesa civil a frente parlamentar de defesa civil que é presidida pelo capitão Telhada e tem o apoio de todos os demais deputados esse projeto já está em apreciação da casa e a gente conta muito para que isso aconteça e a gente acredita muito que isso vai avançar em breve e esse fundo vai ser fundamental para a defesa civil poder captar recursos que vão ser revertidos em medidas como essa para a melhoria do meio ambiente enquanto nós tivemos o caso ali em São Sebastião nós precisamos de recursos rápidos para socorrer ali o município mas muitos desses recursos estão contingenciados e a gente não consegue lançar a mão deles de forma célere precisa vencer ali as barreiras normais da burocracia como emprego do dinheiro público mas o fundo ele permite um emprego mais célere quando passamos por momentos desses como estamos vivendo agora de desastres e de tragédias muitas empresas nos procuraram querendo fazer doações mas a falta de um fundo orçamentário nos impede de recebermos esses recursos por isso aqui fica o nosso agradecimento a frente parlamentar de defesa civil presidida pelo capitão Telhada e o reforço do nosso pedido para que esse fundo possa sair o quanto antes para nós avançarmos nessas pautas de políticas públicas nós temos que melhorar muito não há dúvida disso a Secretaria do Meio Ambiente tem uma série de medidas secretária doutora Natália com o time dela engajado lançando fundos também orçamentários para captação de recursos para reflorestamento de áreas desmatadas aqui no estado de São Paulo entre uma série de outras medidas importantes manejo do lixo também que também há iniciativas nesse sentido precisamos de uma conscientização de toda a cadeia produtiva aqui do nosso estado os empresários também engajados as pautas voltadas para as políticas de meio ambiente das corporações com medidas melhores de governança com medidas melhores de emissão de poluentes a gente tem que melhorar mas eu acredito que de uns anos para cá já evoluímos bastante mas é claro sempre há o que melhorar Bom, nós chegamos ao fim do nosso programa eu quero agradecer os nossos convidados que colaboraram e muito para entendermos o que está acontecendo tanto com o meio ambiente com o clima esse momento que acaba sendo natural do efeito cebola de manhã frio a tarde calor a noite frio mas os cuidados que nós precisamos tomar e também toda essa questão da seca mas das queimadas também o quanto é preocupante quero agradecer e dar um tempinho aí também para consideração final deixar um recadinho para a população doutor Marcelo Boçoar especialista em alergia imunologia e genética muito obrigada doutor muito obrigado pelo convite relembrando aqui o que o tenente falou o uso da máscara também é muito importante nós falamos de várias situações mas não falamos da máscara a máscara também ajuda muito muito a prevenção do agravamento das doenças respiratórias nesse período do ano tá bom então usem máscara se vacinem se imunizem se hidratem lavem avernalinas façam controle ambiental não esqueçam de lavar o ar condicionado e também de usar umidificadores se necessário muito obrigado pelo convite eu que agradeço me agradeço o tenente PM Maxwell Souza diretora junto de comunicação da defesa civil obrigada doutor nós agradecemos a participação queremos deixar claro para a população do estado de São Paulo compromisso do governo compromisso da defesa civil estamos com o gabinete de crise instituído e não vamos desmobilizar até que consigamos passar por esse período vencer mais essa crise aqui nós temos certeza que vamos vencê-la todos juntos a sociedade o poder público nós vamos juntos passar por isso e qualquer pessoa que estiver em situação de emergência não enfrente o fogo é muito perigoso não avance em direção ao fogo nós temos condição de ventos fortes também em alguns períodos aqui no estado esse vento pode arrastar o fogo alastrá-lo com mais rapidez e você pode se ver cercado por ele o melhor a fazer é sair do local ligar para o serviço de emergência ligue para a gente pelo telefone 199 nós estamos 24 horas à disposição de toda a população um grande abraço a todos eu que agradeço o Alespe Cidadania fica por aqui a gente se encontra na programação da Rede Alespe até o próximo programa tchau 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 tchau